A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Como o santo do bom, vivas a salvação de Deus, nós somos as pernas vivas, o reino do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam compostos. Amém. 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 Deus todo poderoso tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida e a vida. E aí não há medo do Deus, circuncido ou incircuncido, Pai do Cicista, escravo de Deus. E aí Cristo, que é tudo que está em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E aí Cristo, que é tudo que está em todos. Palavra do Senhor. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Por todos os batizantes, para que viram o Cristo, por aqueles que se revelarem, deixarem-me tudo que é bem, e pelos que se referirão às coisas que podem ser altos, oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, por todos as comunidades, para que sejam famílias, pelos que eis, pelos que te contos, pelos que nos enxeram, e que quando-se, dentro deles, se fazem tudo para todos, oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, que conheceis o sofrimento, damos a graça de falar aos homens da felicidade que a todos cometeis. Vós, que sois Deus como Pai, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Vós, que sois Deus como Pai, e na unidade do Espírito Santo. olhai dignamente para a ação da Vossa Igreja, vendai-la à vítima que nos concediu com o gosto, e fazei que alimentares-nos do corpo e sangue de Vosso Espírito. na unidade do Espírito Santo, com toda a hora e toda a glória e 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 a glória. Amém. 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 Com a dor da família E se acionem o cheiro A glória de Jesus, com Maria, sua mãe, minha mãe e sua igreja Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Cristo que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E há-nos depois ao final, então, a palavra do Senhor Presidente. A palavra do Senhor Presidente. Já só vou ficar a dizer, porém, foram, sem dúvida, os meus 15 anos da minha vida, porque, acima de tudo, nos permitiam dar aquele púlpulo para o crescimento, para o desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento. As obras foram importantes, mas o que mais que eu digo é que a existência, a prática, é a relação que me foi permitido ter todos os ministros da minha vida convosco aqui, de sempre. Jamais conseguirei agradecer tudo aquilo que fizeram comigo, carinho, apoio, amizade, respeito, que estiveram sempre, de sempre. Quero agradecer a todos aqueles que colaboraram-se ao mundo destes 15 anos, porém, 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 a todos esses estadosádicos por dois, porém, 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 a todos esses todos vamos acompanharmos. Hoje eu te Strande. No momento da partida, gostaria de vos oferecer uma lembrança, um texto, um texto que representa a fé que sempre tem presente em todas as coordenações que fizemos todos os convoscos que tivemos ao longo de estes 15 anos. Que esse texto, que esse texto, que esse texto nos acompanhe dos nossos professores, que esse texto nos permita apanar uma outra vez, lembrar que um dia esteja na Câmara Municipal, alguém que nos esteja muito e nos conselheu, lembrar que um dia esteja muito e nos conselheu, muito e nos conselheu, muito e nos conselheu. Obrigado. Peço a Deus e o Senhor. Peço a Deus e para todos que no dia esperamos que o Senhor lhe acompanhar aqui ao São Vário de Sábio. Antes de vencer apenas um pequeno convite que o Senhor vem aqui com o São Vário. Salve Regina, ora o nome de Maria. Salve Regina, Salve Regina, ora o nome de Maria. Salve Regina, Salve Regina, Salve Regina, ora o nome de Maria. Salve Regina, o nome de Maria. Salve Regina, Salve Regina, o nome de Maria. Salve Regina, o nome de Maria. Salve Regina, Salve Regina, Salve Regina, Salve Regina, o nome de Maria. 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 Obrigado. 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 A 감eltar. You know, you know. Isabel, you know. Isabel, you know. Isabel, you know. Pronto. Pronto. Lá temos que tomar mestre de filho? Quatro. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como está? Vamos lá a thoroughfud a fias, João. João? As música é profissão. Repra storytelling com todos os saídos, Obrigado. 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 Terras de encantos, meu rio, bem de lá sem cruzado. Só trazendo o meu terninho, de uma cor azul marinho e mais um dente dourado. Sou o pescador, graças ao nosso senhor, um eterno sonhador deste cavo do enamorado. Vou trabalhando, a motor ou vou remando-a e vou ao mar de beijão. Enquanto, para não ficar encalhado. Quando cheguei de viagem, sem mais nada na bagagem, só a saudade dos meus. Vi ao longe o salva-vidas e com as mãos erguidas levei os olhos ao extremo. Sempre que volto ao cais, penso o Brasil nunca mais. Fazer sempre uma passagem. Tenho cá mulher e filhos, e um milheiro de sarilhos, e uma estátua de homenagem. Sou o pescador, graças ao nosso senhor. Amém. 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 E aí